Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi informações de que o Avira Antivir Personal versão 10 recebeu melhorias nos últimos meses e que, portanto, melhorou também a sua capacidade de detecção. Por isso, resolvi testá-lo novamente. Esta é a versão 10.0.0.60. Eu já fiz a instalação prévia, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão. E, como sempre, nada foi alterado. Vou agora atualizar a base de dados do Avira. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes quatro serviços aqui pertencem ao Avira, em torno de 27 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse link está fora do ar. Vamos lá. E aí Esse não foi detectado pelo Avira, como vocês podem ver. É um gerador de chaves de registro. E aí 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 Até agora não tive resposta do Avira Um vírus foi detectado Vou remover Ok E aí Ok Um malware se instalou na máquina E fechou o Internet Explorer Na realidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou eliminar o processo Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade ao teste E aí E aí E aí Observem como ele me impede de continuar. Se inscreva no canal. O Avira detectou um malware, vamos removê-lo. Vou fazer agora uma verificação completa do sistema com o Avira e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação do Avira, ele detectou uma ameaça, o Trojan Dropper. Aqui no relatório, vocês podem ver a detecção do cavalo de Trojan Dropper e que o arquivo foi movido para quarentena. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários. Ok. Eu vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do EnziSoft Anti-Malware. Ao final do escaneamento do EnziSoft Anti-Malware, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento completo com o Comodo Cleaning Essentials e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final da verificação do Comodo Cleaning Essentials, foram encontradas três ameaças. Este primeiro, um Trojan, este segundo, diz respeito a este RUX Software, este falso antivírus instalado no computador. E este terceiro, uma alteração no Master Boot Record. Vou efetuar a limpeza dessas ameaças agora. Ok. O computador agora será reinicializado. E eu retorno com os resultados do Malwarebytes. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 14 objetos infectados. Trojan Downloader. Trojan Downloader. Hijack. Easy File. Trojan Agent. Warm Palevo. Trojan Palevo. Hijack Start Menu Internet. Broken Open Command. E este Security Center. Como chave de registro, reelecionado àquele falso antivírus. Vou agora remover todos os itens nocivos. Ok. Observem que esta mensagem de erro do sistema continua continuamente reaparecendo na tela. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectado a presença de um malware. Vou eliminar a ameaça agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware e também com o Norton Power Eraser e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, foram encontradas três ameaças. Uma chave de registro. E duas entradas em relação ao Trojan Agent. Vou eliminar essas ameaças agora. Ok. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, ele encontrou este processo considerado como inválido e este outro como suspeito. Bem, o meu veredicto em relação ao Avira Antivir Personal, versão 10. Neste segundo teste que eu fiz com esta mesma versão do Avira, eu não percebi nenhuma grande evolução na capacidade de detecção deste antivírus gratuito. Ele possui um baixo consumo de memória RAM, mas ainda precisa melhorar muito na detecção daquelas ameaças mais recentes da internet. E precisa contar em uma versão futura com um detector de comportamento para conseguir enfrentar ameaças como reg softwares, por exemplo. Neste teste que eu realizei, o Avira não detectou aquele falso antivírus que se instalou na máquina. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!